Luiz Duarte, amigos ligados na marca do pênalti aqui na Fonte TV no 15.1 no Distrito Federal e para todo o entorno, e também o mundo todo através das nossas redes sociais. O Brasiliense foi ao mercado, foi até o Fluminense do Rio de Janeiro, trouxe o lateral direito Diogo, 22 anos, já é atração para amanhã no Clássico contra o Gama, lá no Bezerrão, às 17 horas. Portanto, segundo jogo do Brasiliense, já tem um reforço, reforço de peso. Diogo, que fala conosco aqui na Fonte TV. Cara, é um jogo muito importante, eu sei que é um Clássico, é muito importante para o clube, é um jogo que vale muito e, pô, eu chego com o maior empenho possível para poder ajudar. Se tiver a oportunidade de ajudar, vou dar meu máximo para sair com essa vitória aí que o Brasiliense merece. Vencer não só Clássicos, mas sempre todos os jogos muito, gente, tá?